Produtores rurais de Eldorado, Mato Grosso, Paraná, dessa região tão nobre, uma região produtiva com grande nobreza, eu quero deixar aqui registrado um vídeo para vocês. Estamos em contato juntamente com o Rômulo e quero parabenizar vocês todos pelas atitudes, pelas ações que vocês estão tomando. Uma vez que eu sou filho de produtor rural, sou neto de produtor rural e em 1984, 85, 86, aqui no Rio Grande do Sul, passamos por uma dificuldade muito grande. Houve uma grande seca na região e as nossas colheitas todas foram frustradas e acabamos, literalmente, não passamos fome porque tínhamos raízes de mandioca para comer, uma couve e também algumas verduras do nosso pátio. Então, eu sei como é uma situação de estiagem, eu sei como é a dificuldade de um ano que não se produz. Então, eu quero manifestar. Meu nome é Paulo Nardom, eu sou dos senhores do agronegócio, eu quero deixar aqui toda a disposição, a minha equipe, deixar à disposição o meu canal, deixar à disposição também aos líderes aí, Rômulo, parabéns. E estou totalmente à disposição aqui para juntos apoiarmos este mover, essa sensibilização para que venhamos superar este momento de dificuldade. Então, eu quero deixar meu WhatsApp para todos vocês, produtores rurais de Eldorado, do Mato Grosso, do Paraná, para que vocês, no momento oportuno, possam entrar em contato. Esse é o meu WhatsApp, você pode entrar em contato. E também, no que pudermos ajudar a fortalecer esse movimento, conte conosco. Tá ok? Parabéns, Rômulo, parabéns aí e sucesso, muito sucesso aí nessa caminhada que vocês estão trilhando. Gente, ninguém é mais inteligente, por mais inteligente que seja, é melhor do que o grupo, tá? O grupo sempre vai fortalecer o grupo. Vão com força, com garra, tá? Se unam para que a gente venha superar esse ano, esse momento aí de dificuldade. Essa é a minha mensagem para vocês, todos produtores rurais. Um grande abraço, tá ok? Paulo Nardom aqui dos Senhores do Agronegócio. Um grande abraço para todos. Fique com Deus.